Então, Ted, as grandes estrelas explodem quando envelhecem. Mas esse não é o fim da história, né? Você disse que elas se tornam buracos negros? Isso mesmo, ursinho. Elas podem se tornar buracos negros se forem estrelas grandes. Senão, elas se tornarão estrelas de nêutrons, mas depois falamos disso. Agora, vamos falar sobre os buracos negros. Quando uma estrela explode, ela não desaparece completamente. Seu núcleo continua existindo. Com o passar do tempo, ela vai se comprimindo devido à força da própria gravidade. Daí, a massa do núcleo da estrela vai sendo esmagada aos poucos, até ocupar um volume muito menor. Com isso, a atração da estrela torna-se tão forte, mas tão forte, que nada pode escapar dela. Nada mesmo, nem a luz. É por isso que chamamos de buraco negro. Mas se ele é preto, como conseguimos vê-lo no céu? Ah, boa pergunta. Na verdade, eles são uma das fontes de raios gama mais brilhantes que existem. De uma certa maneira, eles não são negros. Na verdade, eles são muito brilhantes. Normalmente, podemos dizer onde existe um buraco negro não por causa dos raios gama, mas porque podemos ver muitos planetas e estrelas orbitando em torno do que parece um espaço vazio. Isso significa que deve haver algo muito pesado atraindo esses objetos. Logo, deve ser um buraco negro. Como a atração gravitacional dos buracos negros é muito forte, eles são muito vorazes e engolem todos os objetos que estão por perto. Nesse processo comilã, os buracos negros crescem e emitem raios gama. Nossa! Então, nosso sol vai virar um buraco negro e engolir tudo. Ah, não, ursinho. Não precisa se preocupar. Nosso sol é uma estrela muito pequena para se transformar em um buraco negro. Ah, agora sim você vai se surpreender ainda mais. Porque existem os buracos negros gigantes. A massa dos buracos negros supermassivos é maior do que a de um milhão de sóis juntos. Os cientistas sabem que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, há um buraco negro supermassivo. Eles pensam que pode haver um buraco negro supermassivo no centro de todas as outras galáxias. As estrelas da nossa galáxia, incluindo o sol, giram em torno desse buraco negro supermassivo. Algumas galáxias têm buracos negros tão massivos, que comem tantos objetos celestes, que acabam tendo indigestão e arrotam jatos poderosos. Esses jatos são perfeitos para acelerar pequenas partículas a velocidades altíssimas, que também podem gerar raios gama. O centro dessas galáxias se chama núcleo ativo de galáxias, ou a GN da sigla em inglês. Nós, do CTA, queremos aprender mais sobre os buracos negros e o que acontece em torno deles. Por exemplo, como eles produzem raios gama, como aceleram as partículas. Poxa, é muito difícil imaginar algo tão grande. Então, os buracos negros ainda são um mistério? Sim, há muito para aprender e descobrir. Ursinho, quem sabe não é você que vai fazer a próxima grande descoberta. Ia ser demais. Eu quero saber tudo o que está acontecendo no espaço. E aí E aí